É tão lindo, ele diz pelo mar e ele está se referindo à travessia do povo de Israel no mar vermelho, com o faraó correndo atrás e eles impressados de um lado pela montanha, de um outro lado pelo mar vermelho e com o faraó nas costas deles, não havia saída e Moisés orou ao Senhor e o Senhor disse, dize ao povo que marche. Marchar para onde, Senhor? Para as ondas de Nazaré, nós não somos surfistas, nós somos daquela geração que tem medo de água, que mal bota o pé nas ondas da praia e tu dizes para marcharmos adiante para dentro da água, mas enfim, eles obedeceram a ordem de Deus e entre o pânico da água e a certeza da morte com o faraó, eles botaram o pé e quando eles puseram o pé na água, um vento foi soprando, 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 criando rodemoinhos, circunvalações, soprando em direções distintas, como se o vento rasgasse as águas, soprasse e as afastasse de tal modo que até o chão do mar, naquela região que não é tão profunda, no mar de juncos, o chão do mar, quando as águas se separaram, ficou visível e eles passaram pela lama do mar de juncos até o outro lado, que é o outro lado já no deserto do Sinai. E eles foram, e olha o que o texto diz, presta atenção aqui comigo, guarde como devoção para o seu coração hoje de manhã, diz, pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, eu acho isso lindo, olha que poesia, pelo mar foi o teu caminho, e as tuas veredas pelas grandes águas, e aí ele prossegue e nos diz, e não se descobrem os seus vestígios, isso é que é lindo, esse Deus que afasta o mar, que cria caminho, que cria uma vereda, uma vereda nunca percorrida, uma vereda nunca transitada por nenhum povo da Terra, não há registro em nenhum lugar do planeta em que ventos, ventos hostis, tenham se amigado com a necessidade humana, e separado uma vereda nas águas, para que seres humanos atravessassem, embora não se achem os seus vestígios, e eu acho isso de uma beleza completamente linda, pelo mar foi o seu caminho, a sua vereda pelas grandes águas, todavia não se acham os seus vestígios. E aí